O nome é Laís Cardoso, tá chegando com a informação de um avião que fez um pouso forçado. Laís, boa tarde! Daqui a pouquinho, a Laís. A gente tá tentando o contato com a Laís. Tô tentando o contato com a Laís, já vou mostrar pra você. Aqui é a área rural de Cambé, tá? Área rural de Cambé, onde esse avião teve que fazer um pouso forçado. E Cambé não tem aeroporto ali que possa comportar. Nós temos o aeroporto 14 Visa aqui em Londrina, e nós temos o aeroporto principal da cidade. O aeroporto governador José Richa. E o avião teve que fazer um pouso forçado. O que será que aconteceu, hein? Será que foi uma pane no motor? O piloto estaria sozinho na aeronave? Já, já, a Laís vai trazer informação pra gente, pra ver se tinha pilotos, aliás, se além do piloto tinha mais alguém na aeronave. Como é que eles conseguiram fazer esse pouso? A princípio, a aeronave não tem muitos estragos. Agora sim, a Laís tá me escutando. Laís, boa tarde, informação. Oi, Parra, boa tarde pra você. Muito boa tarde pra quem acompanha aí o Balanço Geral. Nós estamos aqui na zona rural, aqui de Cambé, onde aconteceu esse pouso forçado, inclusive na continuação da PR-536. Nós estamos aqui no local, porque justamente essa aeronave posou aqui por conta de uma pane no sistema. O piloto contou pra gente que ele tava vindo de Ponta Grossa, em direção a Urinhos, no interior de São Paulo, quando essa pane mecânica aconteceu. E a única alternativa encontrada foi esse pouso forçado, inclusive aqui numa estrada rural onde nós estamos. Ele disse que utilizou a estrada pra conseguir fazer aí as manobras, e agora retirou aqui a aeronave pra mais próximo dessa plantação de milho, que inclusive, né, o pessoal já tá colhendo e ele conseguiu deixar a aeronave aqui. Agora, por conta dessa situação, a polícia militar está no local, acompanhando tudo isso. E também a Agência Nacional de Aviação foi acionada, porque ele não pode retirar essa aeronave até a chegada aí dos representantes da ANAC. A gente tá acompanhando aqui essa situação que chamou a atenção na zona rural de Cambé. Felizmente, ninguém ferido aqui nesse caso, viu, pá? A gente tá acompanhando, a gente até conversou com esse piloto, ele prefere não gravar a entrevista, mas ele contou que, de fato, aconteceu essa pane mecânica e a única saída que ele encontrou foi parar justamente aqui ao lado da plantação. Ele teve que ter bastante habilidade, até porque parou aqui nessa estrada rural de maneira improvisada, e agora a gente percebe que a aeronave continua por aqui. A polícia militar está no local, levantando as informações e aguardando a chegada da ANAC, parra. Teve muita destreza pra conseguir pousar a aeronave ali no meio do nada, né, no meio de uma plantação. E que bom que tem uma plantação ali, inclusive colhida, pra que ele pudesse visualizar e conseguir fazer o pouso de emergência. Obrigado, viu, Laís, meio de 44. É.